Rebola garota, cê tá com vida louca Aos menor revoltado que passa em São Paulo Por isso que ela posa, na zona sul nóis é mídia Léo veio ali na Europa, tocando no carro da Zika Filha de Mada me gosta, fiz essa merda chapado Quatro piu e meia hora, eu sempre vivo chapado Nem tô contando essas horas, tempo foi paralisado Tô muito lento, muito calmo, muita neblina no carro Sobe cheiro de Colômbia, mano eu sou apaixonado Mano eu sou apaixonado, apaixonado Nessa tal marijuana Mano eu sou apaixonado Mano eu sou apaixonado Mano eu sou apaixonado E fuma maconha Apaixonado em dropar alguns perks Apaixonado em dropar alguns perks Apaixonado em homens, relação de amor e ódio Apaixonado em fuma um beck Todas as dores guardei na minha bag Todas as drogas guardei na minha bag Todas esses mangas são lame e me devem Me devem a alma, eles me pedem calma Eu sou o demônio tipo sete caudas Eu sou o demônio da mágoa, vivência de crime Eu sou o demônio da minha bag Colômbia na minha casa E quer grava comigo, me paga Eu tô ocupado Fumando um foguete da NASA Jbis referência da ref, da ref, da ref Não se slide back Chapada eu bulei outro beck Vadia quer sentar na meca de forma indiscreta Então senta, então senta Chama as amiga na hora certa Cê sabe vadia